Música Neste exato instante, em quintais e florestas em todo o leste dos Estados Unidos, um dos maiores espetáculos da natureza está acontecendo. O surgimento das cigarras Brod-X. A cada 17 anos, bilhões de cigarras saem de suas tocas subterrâneas para passar seus últimos dias de festa ao sol. A cada 17 anos, bilhões de cigarras saem de suas tocas subterrâneas para passar seus últimos dias de festa ao sol. Essa geração teve início em 2004. Música As ninfas da cigarra recém-nascida caíram das árvores e se enterraram na terra. Elas estiveram no subsolo desde então, se alimentando da seiva de raízes de gramíneas e árvores e amadurecendo lentamente. Toda essa preparação tem levado a esse momento em que elas vêm à tona em massa. Até 1,4 milhões de cigarras surgem do solo para mudar para sua forma adulta, cantar sua canção de amor ensurdecedora e produzir a próxima geração antes de morrer apenas algumas semanas depois. Para os primeiros colonizadores europeus da América do Norte, o súbito aparecimento desses insetos em grande número trouxe à mente a praga bíblica de gafanhotos. Mas enquanto os gafanhotos formam enxames gigantescos e viajam longas distâncias devorando plantações em uma escala devastadora, as cigarras permanecem a uma ordem de insetos totalmente diferente. Eles não enxameiam e são péssimos voadores. Normalmente, eles viajam não mais que várias centenas de metros. Além disso, eles representam pouca ameaça para as plantas, porque eles não comem tecidos vegetais. As fêmeas fazem incisões nos galhos para seus ovos, o que pode enfraquecer as mudas, mas não as árvores e os arbustos maduros. Quase 3.400 espécies de cigarras existem em todo o mundo. Mas as cigarras periódicas, que surgem em massa uma vez a cada 17 ou 13 anos, são exclusivas do leste dos Estados Unidos. As cigarras de 17 anos vivem no norte, e as cigarras de 13 anos são encontradas no sul e no vale do Mississipi. Nessas semanas, os telefones na 911 não pararam de tocar. Muitos moradores ligavam para denunciar um alarme contínuo e ensurdecedor. Isso porque o som que a cigarra emite é muito parecido com uma sirene. É um som muito alto e contínuo. Muitos moradores ligavam para o menos 2 horas. E é um somente todo o rosto. É um somente que meus ears começam a ringar. Muitos moradores ligavam para o menos 2 horas. Muitos moradores ligavam para o menos 2 horas. Aqui no fatos notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil. e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. E aí